Olá, vamos comigo para mais uma linda aventura, Orquídeas no seu habitat natural. Esse é um cílio com vegetal lindo e olha o tamanho dessa arte floral. Olha os botãozinhos bem formados, um cílio aí para estar aprendo a floração e o outro aqui lindamente aberto. Olha o tamanho, gente, desse cacho. Bem amarelinho e meio verde. É uma orquídea que eu acho muito bonita. Olha que linda. Passou já algumas florações nessa arte floral. A outra que está pertinho já passou totalmente. Ela está vegetando em um lugar bem alto. Olha aí que lindo o vegetal. Bem verdinho. E aqui pertinho dela, mais esse outro lindo vegetal com mais uma outra haste. Que é aquela haste que eu gostei no comecinho, né? Então bem pertinho. Essa já bem formada, já passando a floração e a outra ali por vir. Olha que espetáculo da natureza. Olha que lindo, gente. Nessa pedra, olha o enraizamento. Ela é inclinada. Olha as artes. As artes desse auxílio é muito, muito alongado. Aqui já passou também, mas tem essas duas aí, ó. Aqui tem um pouquinho de cada coisa. Tem passando, tem já bem no auge. Tem algumas florzinhas ainda para a gente apreciar. Olha esse vegetal. Muito grande mesmo a arte floral. Desses auxílios, ó. Bem engalhado para lá. Já passou a floração. Também desse daqui. Olha o enraizamento nas pedras, gente. Que lindo. E aqui bem pertinho deles. Que lindas essas pedras aí ao fundo. Que lindo esse vegetal aqui, ó. Vegetal bem bonito mesmo. Natureza assim perfeita, em um lugar bem alto. Com aquele ventinho gostoso. Essa arte gigante aqui, ó. Com algumas florzinhas, com cápsula. Tem uma outra ainda aqui. E já se formando em cápsula. Um cacho assim, bem grande. Com muitas flores. Lá no fundo também. Olha aí, bem de pertinho. Que lindo, gente. Os detalhes dela. Vocês podem observar que algumas tem formas diferentes, né? Nessa sainha dela aí. Olha aqui no fundo. Que gracinha. Mais um cílio aqui nas pedras. Olha quantas artes secas. Aqui também já passando a floração. A natureza, gente, é perfeita com tudo que compõe, né? Tem hora que não quer focar. Olha aí. Que gracinha. Pessoal, eu já quero pedir aqui no meio desse vídeo. Um like. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Para mais pessoas. Estarem vendo essas lindezas. Conhecendo o canal. Ajudando aqui a fortalecer. Olha aí que maravilha. E olha aí, gente. Que delícia. A chuvinha bem gostosa. Lá no fundo tá mais forte ainda a chuva. Em um lugar bem alto, como vocês podem ver, ó. Como ficou lindo de ver. Bem no alto essa chuvinha. Um lugar muito bonito aqui. Esses oncídios estão em um lugar bem alto, como eu falei aí nos vídeos. Olha aí. Chuva até grossa, né, gente? Natureza perfeita. E aqui um vegetal de oncídio todo molhadinho. Da chuva, ó. Bem verdinho. Olha aí. Perfeito. Tem muitas artes secas nele. É um oncídio do vegetal bem verde. Porque tem uns oncídios que ele... O vegetal é um verde claro, né? Esse não. Ele é bem escuro. Os bursos também. Olha aí. Olha aí. Que bonito o vegetal. A gente olhando ligeiramente nem parece um oncídio. Mais aqui nessas pedras, olha. Olha as raízes que não ficam aí grudadas nas pedras. Mais um vegetal aqui, enraizamento. Mais um vegetal aqui, enraizamento. Uma arte bem alongada. Uma arte bem alongada. Já passou a floração. Então, mais um vegetal aqui com a outra haste, também passada, tá com cápsula, olha aí a cápsula dela, lá no fundo, mais um oxídio chuva de ouro conhecido. Olha aí que linda imagem, gente, um ventinho bem gostoso, pessoal muito feliz de estar dividindo aqui Orquídeas na Natureza, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito no canal Recanto das Orquídeas, deixe o seu like que é muito importante para fortalecer o canal e deixe aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, Orquídeas na Natureza. Forte abraço e até a nossa próxima aventura. Beijo, gente! Tchau!